Eu não vou me incomodar Eu deixo quem me chora Pois eu sei o meu lugar Não, eu não vou me distrair Eu deixo minha vida de ser bonita Pois eu sei o meu lugar Pois eu sei o meu lugar Eu falo muito bem Eu falo muito bem Eu falo muito bem Eu quis amar Como eu disse Como eu disse Não, não vem me perguntar Eu falo muito bem Como eu disse Eu vou me mentir Na vida pode me dar E eu vou seguir Por fim do meu favor Consegui conhecer o meu amor Eu falo muito bem Como eu disse Eu quero saber Eu não vou me pensar Eu quero saber Eu quero saber Quem eu disse Eu vou me deixar Eu também sei, levante quando eu quero Eu também sei, eu também sei Tirar você no céu Rometa 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 Aplausos